Senhor presidente, mesa diretora, primeiro secretário, hoje substituindo o vereador Leonardo, nobres, retis, imprensa, público presente, aos ouvintes que nos ouvem pelo 87,9 FM, Rádio Cidade. Boa noite. Queria aqui também desejar começar parabenizando a Associação do Bairro Vincano pelo evento ocorrido neste final de semana. A participação dos moradores lá foi fundamental para o sucesso do evento. Queria parabenizar os agentes de saúde pela atitude de agradecimento ao Poder Executivo, aos vereadores. Não pude comparecer lá, mas agradeço pela gratidão que tiveram com o nosso trabalho. Parabenizar também ao prefeito e aos vereadores pela aquisição de mais uma máquina para o município, que será de grande valia. Máquina essa que vem aí de encontro a uma demanda de políticas públicas para as nossas estradas, que estão tão castigadas pela chuva e pela quantidade também. Quero parabenizar a essa Casa de Lei por ter acatado uma denúncia da Associação dos Amigos de Jucutiva. Parabenizar a Associação dos Amigos de Jucutiva. E os dados aqui foram bem precisos aqui para que nós possamos aí então apurar as irregularidades. Então tem um trecho aqui que diz que hoje o nível de faturamento da citada usina CBA, tarifa atualizada pela agência nacional, cerca de 70 reais negawatts hora, vezes a quantidade de 30 horas produzida pela usina diariamente. Tomaria um faturamento de 1 milhão 562 mil e 400 reais. E eu fico me perguntando, há quanto tempo essa empresa vem praticando a atividade desse município e se há alguma irregularidade, porque até então a Casa ainda vai apurar, qual é o valor que o município vem sofrendo de prejuízo nessas últimas décadas, se diz assim. Então, parabéns à Associação pela iniciativa, parabéns ao vereador Edson que teve coragem de encabeçar essa denúncia. E parabéns a todos aqueles que participam direta e indiretamente do nosso trabalho e que vêm só a somar com a gente aqui. Também quero parabenizar todos os funcionários públicos pela presença que se faz e por estar acompanhando o nosso trabalho, seja na Câmara, seja pela internet, seja pela rádio. E isso é importante, isso vem nos fortalecer e nos dá mais motivação para trabalhar mais e mais. De último, aqui eu quero agradecer a Casa de Leis também pelo trabalho que vem desenvolvendo. Boa noite a todos. Boa noite a todos.